Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Colocar minha apresentação aqui e vamos lá começar mais uma das nossas aulas. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É muito bom ter vocês aqui conosco de novo, porque tudo é preparado com muito carinho para vocês, tudo muito planejado e espero que vocês estejam aí aproveitando. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão participando das aulas, acompanhando, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola. Então, isso é muito gratificante para a gente. E hoje nós vamos falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide qual é o tema da nossa aula, mas para quem ainda não viu, a gente vai descobrir agora. O tema da nossa aula de hoje é cálculo do consumo de energia elétrica. Então, como é que a energia que a gente utiliza, a quantidade de energia que a gente utiliza em casa, vira aquele valor que chega na fatura lá para a gente pagar da energia elétrica? A gente vai aprender isso na aula de hoje, como é que esse cálculo é feito. Então, só que antes da gente ir para a parte do cálculo, a gente tem que relembrar algumas coisas que a gente já viu em aulas anteriores. Primeiro, a gente já viu que a energia, ela pode ser de... As fontes de energia, elas podem ser de dois tipos. As fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que elas podem ser repostas naturalmente em um curto período de tempo, que é o caso da energia hidrelétrica, a energia eólica e também da energia solar. Então, como elas... A gente utiliza, à medida que a gente vai utilizando, ela vai sendo reposta, ela não falta ali naquele tempo, a gente chama ela de energia renovável. Então, aqui estão os exemplos que eu já falei antes, né? Esse daqui é a energia eólica, o vento bate na hélice, gera um movimento e esse movimento gera energia. Aqui tem o caso da energia hidrelétrica, a água vai bater nessa turbina, vai fazer com que ela gire e esse movimento também vai gerar energia. E aqui o caso da energia solar. A radiação, ela é captada por essas placas de energia solar e elas são convertidas em energia elétrica. Aqui a gente já tem o start, ó. Esses três exemplos que eu tô dando pra vocês, tanto energia eólica, hidrelétrica e solar, esses três tipos de energia, eles podem ser convertidos em energia elétrica e é isso que acontece. A maior parte da energia que a gente utiliza aqui no nosso país vem das hidrelétricas. Então, é a energia que é gerada nesse movimento da turbina, né? A água bate nessa turbina, gera esse movimento e esse movimento é a energia. E essa energia hidrelétrica é convertida pra energia elétrica e chega até nossas casas e a gente consegue utilizar. Consegue ligar esse computador que eu tô falando com vocês, a luz que tá aqui na minha frente. Então, a maior parte da energia utilizada hoje no Brasil vem das placas hidrelétricas, mas tem se tornado comum também a utilização da energia eólica e da energia solar pra gerar energia elétrica nas casas. Só que, claro, esse ainda é um processo caro. Nem todo mundo tem condições de instalar essas placas solares na casa, né? Mesmo sabendo que é uma fonte de energia limpa, que a longo prazo vai gerar um custo menor, porque tem gente que coloca essas placas solares e não paga nada depois pela energia utilizada em casa. Tudo é pela placa solar. Então, se a gente pensar a longo prazo, vale a pena o investimento. Porém, nem todo mundo tem esse dinheiro pra investir. A gente já viu nas aulas anteriores que os principais tipos de energia são esses aqui. Energia mecânica, térmica, elétrica, química, nuclear, luminosa e sonora. E, como eu já falei antes, a energia que é a mais famosinha dessas é justamente a energia elétrica, porque é ela que vai possibilitar a nossa vida aqui, principalmente nos grandes centros urbanos. Tem lugares hoje que não tem energia elétrica? Tem. Não é tão comum como era antigamente, mas hoje ainda tem muitos lugares que não tem energia elétrica nas casas das pessoas. Mas, nos grandes centros urbanos, a vida é praticamente impossível sem energia elétrica. É impossível a gente pensar o funcionamento de uma cidade como Feira de Santana sem ter energia elétrica chegando nas casas das pessoas, né? É muito complicado. E essa energia elétrica, né? Essa geração de energia elétrica está relacionada com a passagem da corrente elétrica. A gente tem nos fios essa corrente elétrica e essa corrente elétrica é formada justamente pelos elétrons. Lembram aí que vocês já devem ter estudado o átomo. O átomo, ele tem, ele é formado pelos elétrons, pelos prótons e pelos nêutrons. Tudo que é matéria, tudo que a gente consegue ver a quantidade de massa e o espaço que ocupa é formado por esses átomos. Então, a energia elétrica, ela leva em consideração esses elétrons. Por isso que o nome é elétrica. A energia elétrica porque vem dos elétrons. Então, os elétrons se organizam em um sentido e essa interação entre esses elétrons é o que vai gerar essa energia elétrica. É o que acontece aqui, ó. Como eu já tinha falado pra vocês, né? A maior parte da energia que a gente usa hoje vem das usinas hidrelétricas. Então, a gente tem aqui esse exemplo de uma usina geradora de energia. Então, pode ser a hidrelétrica, né? O movimento da água na turbina gera essa energia. Essa energia é transportada pra essa subestação e essa subestação... Aqui é o que acontece é a conversão da energia hidrelétrica em energia elétrica. E essa energia elétrica vai passando pela corrente elétrica, né? Pelas linhas de transmissão até chegar no transformador, onde essa energia é convertida e chega até a casa da gente. Então, é esse o processo até essa energia chegar na nossa casa e a gente poder utilizar. E vale a gente lembrar, embora eu já tenha falado antes, que esses tipos de energia, todos eles, podem sofrer alterações. E no mesmo processo, ele pode deixar de ser uma energia e se transformar em outra. É o que acontece na energia hidrelétrica. Ela é um tipo de energia e no processo ela se transforma em outro, que é a energia elétrica. A mesma coisa é a energia solar. É a energia solar e depois é convertida em energia elétrica. A mesma coisa na energia eólica. É a energia eólica e depois ela se transforma em energia elétrica. Então, a energia, ela vive em constante transformação no ambiente. Como vocês já sabem, o tema da nossa aula de hoje é justamente como é que a gente faz para calcular o consumo de energia elétrica na nossa casa. Então, é possível a gente calcular a energia que é consumida por esses eletrodos domésticos no nosso dia a dia. Como é que a gente faz isso? A gente, para poder calcular, precisa dessa fórmula que eu coloquei aí para vocês. A gente precisa primeiro saber a potência do equipamento em watts, que é representado por essa letra W, por isso que eu botei entre parênteses. Quando a gente tem a potência desse equipamento em watts, a gente multiplica isso pelo número de horas que esse equipamento está ligado. E esse número de horas é representado pela letra H. E depois, a gente precisa multiplicar pela quantidade de dias que a gente está utilizando aquele equipamento. Então, quando eu multiplico a potência do equipamento, vezes o número de horas que ele fica ligado, vezes o número de dias que ele está ligado, a gente tem um consumo daquele equipamento separadamente. É assim que a gente consegue saber quanto a gente consome de energia elétrica em cada um dos equipamentos que a gente tem em casa. É um cálculo que, se a gente parar para pensar, parece ser bem complicado, né? Porque a gente tem que calcular o consumo, sei lá, vamos pensar da geladeira, de uma televisão que tem em casa, o chuveiro elétrico, a máquina de lavar. Então, a gente vai pegando o carregador de celular que a gente utiliza, a gente vai calculando cada um separadamente e a gente vai ter um resultado final depois. Então, aquele valor que vem na nossa conta de energia é justamente o resultado de todos esses equipamentos elétricos que a gente tem na nossa casa. O consumo de todos esses equipamentos que a gente tem na nossa casa. E é possível prever esse consumo. Vamos lá pegar esse exemplo daqui para vocês poderem entender como é que isso funciona. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem essa lâmpada e a potência dela é 60 watts. E vamos supor que essa lâmpada fica ligada 5 horas por dia. Então, vamos lá. Tem a potência dela, que é 60 watts, e ela fica todos os dias ao todo ligada 5 horas. Pronto. Como é que a gente vai calcular esse consumo? A fórmula é potência vezes o número de horas que aquele equipamento está ligado, vezes o número de dias que aquele equipamento está ligado. Então, nesse caso aqui da nossa lâmpada, o nosso consumo vai ser igual a 60, que é a potência dessa lâmpada, vezes o número de horas que ela está ligada, que é 5 horas. Então, eu multiplico 60 por 5 é igual a 300 watts hora. Ou então, a gente ainda pode fazer um outro cálculo para transformar esse em watts hora em quilowatts hora. A nossa conta, se vocês olharem a conta de energia da casa de vocês, geralmente ela vem assim, em quilowatts hora. Ele usa essa unidade de medida aqui. E como é que eu transformo esse que eu achei em quilowatts hora? É só dividir por mil. Então, pego esses 300 que deu no meu resultado, divido por mil e deu 0,3 quilowatts hora, que é o que aparece na nossa conta. Essa é a unidade de medida que eles utilizam para botar na nossa conta de energia. Então, por dia eu utilizo 300 watts hora, ou então 0,3 quilowatts hora. Só com essa lâmpada. Só com essa lâmpada aí. Agora, vamos lá. A gente já fez o cálculo por dia. Agora, a gente precisa fazer por mês, né? Porque a nossa conta é mensal. Então, vou pegar aquele resultado que deu de 0,3 quilowatts hora, ou então de 300 watts hora, e vou ter que multiplicar pelo número de dias que está ligado. Vamos pensar no mês que tem 31 dias. Então, vou pegar os 300 watts hora e vou multiplicar por 31. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro esse valor aqui, 9.300 watts hora. Ou então, eu posso pegar esse valor e dividir por mil, e eu vou ter 9,3 quilowatts hora. E como é que esse valor que eu achei aqui vai se transformar naquele valor que a gente tem lá na conta de energia? Como é? Porque a gente não vê desse jeito lá. A gente vê um valor em real. Como é que isso se transforma nesse valor em real? Vamos ver aqui agora. Vamos lá. A gente tem uma tabela que determina quanto vale cada quilowatts hora que a gente consome. Então, aqui no Brasil, a gente usa essa tabela. Nas casas, o valor padrão é cada quilowatts hora consumido vale 0,52 centavos. Então, cada quilowatts que a gente consome vale 0,52 centavos. Beleza, a gente já sabe disso. Esses outros valores que vocês estão vendo aqui é porque tem um programa do governo que pessoas que se cadastram lá, fazem um cadastro de baixa renda, que tem uma renda menor por pessoa por mês, elas podem fazer esse cadastro e pagar mais barato. Estão vendo aqui o valor normal para qualquer pessoa, 0,52 centavos, para uma pessoa que é cadastrada nesse daqui de baixa renda, ela só paga 0,46 centavos. E isso, no final das contas, faz muita diferença. Então, agora a gente já sabe quanto vale cada quilowatts hora daquele que eu achei. Então, vamos lá. Naquele nosso exemplo da lâmpada, a gente viu que eu consumo 9,3 quilowatts hora por mês somente com aquela minha lâmpada. Então, o que é que eu vou fazer para transformar isso em valor, em real mesmo? Eu vou pegar esse meu valor de 9,3 quilowatts hora e vou multiplicar pelo valor de cada quilowatte hora, que é 0,52557 centavos. Então, multiplico 9,3 por 0,52557, eu vou ter R$4,88. Isso quer dizer que por mês, somente essa lâmpada que eu utilizo em casa, eu gasto com ela na minha conta R$4,88. Aí vocês podem estar pensando, ah, Pró, é pouco, né? Mas se a gente imaginar uma casa que tem, sei lá, oito lâmpadas, imagine. A gente vai ter, então, oito dividido por... dividido não, oito multiplicado por R$4,88. Então, já vai dar um valor bom aí. Só que a gente não tem essa lâmpada em casa, a gente tem televisão, a gente tem esse ventilador nesse calor que faz no Feira de Santana, a gente tem a geladeira, muitas vezes tem a máquina de lavar, o carregador do celular que você utiliza. Então, tudo isso daí, se a gente for vendo, ó, de um por um, vai dar um valor muito grande aí no final das contas. E o que é que a gente faz para achar esse valor total da nossa conta por mês? Calculando cada um desses separadamente. Então, agora que vocês sabem, o número, o valor, né? De cada quilowatt-hora ficou fácil. Aí vocês podem estar se perguntando, ah, Pró, mas eu preciso saber a potência do equipamento. A potência do equipamento, a maioria deles, o liquidificador, a geladeira, a televisão, eles já vêm, eles vêm com etiquetazinha, dizendo, ó, esse equipamento aqui tem a potência de tanto. E se vocês não acharem lá, vocês podem pesquisar na internet. Na internet, aí encontra facilmente a potência dos equipamentos que a gente tem em casa. Então, fazendo isso, pesquisando essa potência, a gente consegue saber quanto a gente gasta em cada um dos equipamentos na nossa casa separadamente. Só que, beleza, a gente sabe a potência do equipamento, sabe a quantidade de horas que eu utilizo ele por dia, sabe o número de dias que ele fica ligado, sabe o quanto vale cada um dos quilowatts-hora, mas, ultimamente, vocês devem ter visto na televisão uma coisa que é chamada de bandeira tarifária. Toda hora passa, a energia aumentou, porque mudou a bandeira tarifária. O que quer dizer isso de bandeira tarifária? Vamos entender aqui agora com esse vídeo que eu trouxe para vocês. Esse vídeo vai explicar para a gente o que é essa bandeira tarifária e por que tem tantos aumentos acontecendo aí por trás. Tá? Então, acompanha aí do outro lado esse vídeo que eu trouxe para vocês. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais. Pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome. Tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cílios e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Então vamos lá recapitular o que são essas bandeiras tarifárias. Então, as bandeiras tarifárias, na verdade, dizem respeito ao custo que a agência de energia teve para gerar aquela energia que a gente está utilizando. Como a gente já sabe, a maior parte da energia que a gente utiliza nas nossas casas vem das hidrelétricas e é uma energia de baixo custo também. O problema é que, devido a vários fatores, inclusive ambientais, a gente tem tido problemas para gerar essa energia. A alteração do regime de chuvas nas cidades fez com que não tenha quantidade de água suficiente nos reservatórios para poder gerar essa energia hidrelétrica. E quando isso acontece, quando o nível de água está baixo nessas usinas, nesses reservatórios das usinas, é necessário recorrer a outros tipos de energias, como as termoelétricas, que é o tipo de energia mais caro para ser gerado. Nas energias termoelétricas, elas têm um custo muito alto. Por isso que, quando tem regime de baixa chuva, tem pouca chuva acontecendo no local, o nível da água lá na hidrelétrica está baixo e é necessário utilizar essa energia termoelétrica, a nossa conta pula do que estava verde antes, vai para o vermelho, que é o tipo mais caro de energia. Então, a gente acaba pagando essa conta, a gente acaba sofrendo aí. E para vocês entenderem melhor quanto isso pesa de fato no nosso bolso, eu trouxe isso aqui para vocês. Ó, aqui no Brasil, quando a gente está em bandeira verde, não tem nenhum custo adicional. O quilowatt-hora da energia sai naquele valor lá que a gente já falou antes, 0,52,557 centavos. Quando a gente está em bandeira amarela, aí a coisa muda. Além daquele valor de 0,52, se eu não me engano, centavos, a gente tem um adicional de R$1,874 a cada 100 quilowatts. Então, tem que fazer aquele cálculo que a gente fez antes e ainda adicionar. A cada 100 quilowatts-hora, R$1,874. Quando a gente está em bandeira vermelha, né? Porque a bandeira vermelha é dividida em duas, que é a cara e a muito cara. Quando a gente está na cara, a gente tem um aumento aí de R$3,971 a cada 100 quilowatts. E quando a gente está na vermelha escura, que é super cara, né? É muito cara, a gente tem um adicional de R$9,492 a cada 100 quilowatts-hora. Então, é muito, isso impacta muito no orçamento. Se a gente pegar esse mesmo exemplo da nossa... Esse mesmo exemplo da lâmpada, se a gente pensar o seguinte, vamos lá. A gente tem aqui, vamos pensar que nesse mês, a gente consumiu 200 quilowatts-hora na nossa casa. Vamos lá. Eu consumi 200 quilowatts-hora na minha casa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Pego esses 200, que é o meu consumo, multiplico por 0,52557 centavos, que é o valor de cada quilowatts. Só pelo meu consumo já dá isso daqui, R$105,11. Então, nesse caso, consumindo 200 quilowatts-hora na minha casa, eu já tenho um valor na minha conta de R$105,11. Mas, se por acaso, nesse mês, a gente estiver em bandeira amarela, a gente, além desse valor dos R$105,11, a gente vai ter um acréscimo de R$3,74. Por que R$3,74? Pensa aqui comigo, ó. Em bandeira amarela, a gente tem um adicional de R$1,874 a cada 100 quilowatts. Se eu consumir 200 na minha casa, eu tenho que multiplicar por 2 esse valor aqui. E multiplicando por 2, dá esse valor de R$3,74. Então, a minha conta vai para R$108,85. Porque, além do meu consumo, a gente também está pagando a bandeira tarifária, que está mais cara. Então, gente, entenderam como é que funciona isso? Parece complicado, mas é simples. É só lembrar, para calcular o consumo daquele equipamento é a potência dele, vezes a quantidade de horas por dia que ele fica ligado, vezes a quantidade de dias que ele está ligado. Para a gente transformar esse número em valor financeiro, em valor que a gente vai pagar, pega esse consumo que você encontrou e multiplica pelo valor do quilowatts e hora, que hoje no Brasil está 0,52557 centavos. Fez isso, você vai encontrar o valor que vai dar na sua conta só daquele equipamento. Quer saber o valor todo? Faz de cada equipamento eletrônico que você tem na sua casa. E, sem esquecer que, se estiver na bandeira tarifária, ainda tem que acrescentar esse valor daqui. Se estiver em bandeira amarela, R$1,874 a cada 100 quilowatts. Se estiver em bandeira vermelha, R$3,971 a cada 100 quilowatts. E, se estiver na bandeira vermelha, R$2, que é muito cara, vai acrescentar R$9,492 a cada 100 quilowatts. Pronto, fez isso, você vai encontrar o valor daquele equipamento, o quanto ele consome em dinheiro e também o consumo geral da sua casa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido bastante. Por hoje, eu vou ficar por aqui. Vocês agora vão ficar com os professores de vocês, vão discutir esse tema lá, pesquisem mais sobre eles, façam o cálculo do consumo da casa de vocês, para vocês poderem ter uma ideia de como é que chega aquele valor da conta. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula, e em breve a gente se vê de novo. Se cuidem aí do outro lado, e eu aguardo vocês até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.